As noites de verão convidam a festa e por isso Angra volta a vestir-se de branco para a já tradicional noite branca nas principais artérias da cidade, principalmente na Rua Direita e na Rua de São João, onde decorre então várias animações de rua, animação musical e também neste caso com o comércio aberto num horário alargado e com descontos especiais. Uma forma de dinamizar a cidade, chamar gente para o comércio local e de proporcionar então um momento agradável para quem cá vive, mas também para quem nos visita. Vamos ver o ambiente vivido e neste caso com a Vitec também vestida a rigor. Nesta noite, o branco toma conta e preenche as ruas do Centro Histórico de Angra do Heroísmo. A festa é organizada pela Câmara do Comércio e Câmara Municipal com o objetivo de dinamizar o comércio local, proporcionando momentos com música e diversão a todos os que por capa são. As lojas ficam abertas até mais tarde e com descontos especiais para os comerciantes, tendo em conta as edições anteriores. Esta é uma iniciativa que deve continuar e com balanço positivo. Olha, nós já estamos um bocadinho habituadas e fazemos sempre a mesma forma. Selecionamos artigos de outras coleções e fazemos assim umas promoções especiais, com valores especiais. O resto mantém-se e pronto, e ficamos a aguardar as visitas das pessoas. Não quer dizer que elas venham comprar muito neste dia, mas vêm ver o que nós temos e nos outros dias depois voltam. E assim também porquê é importante esta iniciativa, esta e outras que às vezes decorram? Olha, todas são importantes porque é uma forma de termos a porta aberta, de virem pessoas que muitas vezes não estão habituadas de vir para a baixa da cidade e de outros sítios, até turistas que estão por aí. Olha, e é sempre importante, é sempre importante ter a porta aberta e receber pessoas, porque é sempre o conhecimento que elas começam a ter e é importante. Estive, fui cerca de 30 anos na Rua da Sé e estou aqui há 4 meses, portanto para mim é uma novidade porque na Rua da Sé não se faz a noite branca, quando chegava às 6 horas e ia para casa. E aqui então procuraram ter alguns descontos para os clientes? Sim, sim, a gente aqui tem os descontos deste dia e pronto, fazemos isso, mas a marca é que manda fazer os descontos. E até agora já entraram algumas pessoas para ver? Sim, já entraram para ver, para comprar, está bem bom. O calor da noite de verão associado à festa branca permitiu uma moldura humana bastante preenchida. Restaurantes e cafés com esplanadas repletas de gente. A programação contou com uma passagem de modelos, animação de rua com grupos musicais, DJs e com acrobacias aéreas, de forma a agradar todos os gostos e idades. Há quem venha pela primeira vez, outros já sabem o que esperar desta noite em Angra do Heroísmo. O espírito festeiro teve início ainda antes do anoitecer e prolongou-se pela madrugada. Olha, eu aproveitei para vir à noite branca porque nunca vim, nunca estive, me pressionou que trabalho no hospital e estou de férias e aproveitei para vir a rejar e está ótimo. Está a gostar então até? Muito, muito, muito. O que é que já fiz até agora? O que é que já fiz? Olha, já dei umas voltinhas aí na rua direita, na rua de São João, mas isso agora ainda mal começou. Isso vai ser para ficar até ao fim? Sim, senhora, se Deus quiser. Isto também é bom a ver este tipo de iniciativa? É muito bom, é muito bom. Temos muito turismo cá e tudo, é muito bom. É, é uma boa iniciativa, as pessoas também saírem de casa e também, pronto, se divertirem um bocado também com isto. E aqui vieram vestidos a rigor de branco? Sim, realmente, nem tínhamos vir para aqui, não era de preto, tínhamos vir de branco, não é? A gente dos dois, não é? Porque senão não ficava, ficava um contraste muito grande, não é? E vai ser até ao fim da noite? Como é que vai ser? Pois, a gente já está aqui há 4 anos, mas isso não há, não há música, não há nada, a gente também quer ouvir uma musiquinha e também, para se a gente se divertir um bocadinho, não é? O senhor gosta de dançar? Nem por isso, eu tenho um bocadinho para pesar, a minha mulher é que dança melhor. Então a mulher vai puxar e vai aproveitar aqui à noite, não é assim? Vamos ver, vamos ver o que é que isso vai dar, não é? Todos os anos a gente vem à festa branca. Normalmente o que é que acha desta iniciativa? A iniciativa é boa, portanto, junta pessoas que eu até para estacionar o carro, parecia que estava nas Sãs Joaninas e gosto de vir porque tenho sempre amigos aqui, é uma maneira de sair à noite. E dizes que é habitual vir todos os anos, acha que esta também é uma iniciativa que deve continuar? Sim, acho que sim, porque promove muito até ajuda no comércio, as pessoas têm mais uma animação, uma razão para sair, se bem que esta ilha todos os fins de semana tem festas e é agradável. A noite está boa. Até os mais novos estão prontos para um pezinho de dança e para muita animação. Viemos... Nós viemos como toda a gente, não viemos vestidos de branco para esta festa e tal. E como é que acham que vai ser esta festa? Eu sinceramente não sei. Eu acho que vai ser divertida e cheia de música. E alguma vez já vieram esta festa? Não. Eu acho que sim. Não. E vocês gostam de música, vão dançar? Sim. A noite branca foi ponto assente de convívio e de reencontros especiais. Neste caso, um grupo de amigos que voltou a estar junto passados quase 50 anos. Depois de vários dias na ida terceira a matar a saudade, despedem-se da sua estadia nesta festa, com a vontade de regressar no próximo ano. Estamos aqui todos a conviver entre o nosso grupo na noite branca como fim do nosso reencontro aqui ao fim de 50 anos. E aqui vocês então conheceram-se como? O que é que vos junta? Todos nós fomos habitantes da base, da BA4, nos anos 70 e portanto viemos aqui fazer um encontro após este período todo. Já havia saudades? Muita, muita. Saudade e emoção. Estávamos todos danadinhos. Estava tudo morrendo a morrer. Outros vieram de mais longe. Em vez de Lisboa vieram de... Calivórnia e o Muro vão também. Muito bem. E aqui como é que vai ser então a noite de hoje? Vão ficar até ao fim? Como é que vai ser? Vamos ficar até ao fim. Vamos ficar. Eu quero me encher de tudo porque amanhã vou de partida, vou para Lisboa e eu quero levar o máximo daquilo que puder. Não posso deixar cá nada. Um, tudo. Até o turno vamos levar tudo. Aqui a Ilha Terceira, como sabe, é conhecida pelas suas festas, muita festa e realmente hoje o dia é de festa, não é? Não, tem sido um dia, uma semana. Toda a semana de festas. Toda a semana de festas. Há uma semana de festas. Foi uma semana, não só. Há uma semana de festas e aqui hoje terminamos com cereja no topo do bolo. Uma festa fantástica da noite branca. E até agora o que é que estão a achar? Muito bem, muito movimento, esperar mais do que eu pensava. Pensava que não havia, mas está muita gente, está muito divertido. Acho que estão os organizadores estão de parabéns. A Ilha Terceira conquista todos os que por cá passam com as suas festas. E mesmo com vários eventos ao longo das festividades nas freguesias, a Angra conseguiu encher-se de gente e vestir-se de branco. Muitos turistas presentes e até houve quem veio da Califórnia para também se juntar ao reencontro de amigos. Já estou aqui há sete semanas e depois juntámos com o grupo da base, que a maior parte do pessoal já não havia há 47 anos. Foi há 47 anos que saí aqui da Terceira e já não havia o pessoal há 47 anos. Portanto, foi uma alegria tremenda. Foi reviver os tempos antigos. E depois então, hoje, acaba aqui com esta festa branca. Parece que isto foi organizado por causa de nós. Penso que sim, não tenho certeza. E se hoje vieram aqui vestidos a rigor, o branco não podia faltar. Tinha que ser, mas já tive que arranjar uma camisa, mas ela já encolheu um bocadinho. Viva os touros, viva os Joaquim. E como é que estão então aqui a aproveitar estas sete semanas no seu caso? Como é que aproveitou aqui na Ilha Terceira? Bom, eu aproveito todas as festas que existem aí de roda da ilha. Diz a verdade. Principalmente os touros. Todas as vezes que há, todos os dias que há touros, eu vou aos touros. Abertas cerca de três dezenas de lojas comerciantes satisfeitos. E a população também agradece a iniciativa, depois de uma tarde e noite, que prometeu o que de melhor se quer na vida. Os amigos, o convívio e a boa disposição a reinar. Tchau, tchau.